Música Chega ali! É de Carrinho Lucão! Chegou bem! Gigante ali o Lucas! Música 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 Levantamento para a área, sobe a defesa do Mauá com o Lucão e faz o corte. Corte de cabeça feito pelo Lucão. Cruzamento na grande área, de cabeça cortou Mauá. Mais uma vez o Lucão, Lucão vai ganhando todas ali na zaga pelo Mauá. Corta, Lucão! 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 Abertura pela esquerda agora feita com o Lucas. Mais um passo e bola sobra com o Lucas. Mais um passo e bola sobra com o Lucas. Um passo e bola sobra com o Lucas.